Nesta exploração urbana, visitamos o cemitério Nossa Senhora do Carmo. Um cemitério de 1928 que encontra-se em estado total de abandono. O último sepultamento aqui ocorreu em 1978. Trata-se de um cemitério diferenciado. Aqui eram enterrados apenas pessoas que faleceram de ansenias e doença conhecida como lepra. O local é conhecido também como Cemitério dos Leprosos. Uma doença marcada por muitos preconceitos na época. Essas pessoas eram isoladas da sociedade e de seus entes queridos. Eram obrigadas a morar em colônias e asilos a qual só conviviam com pessoas que também possuía a mesma doença. Essas pessoas eram isoladas do meio social. A internação era compulsória. O governo da época e a própria medicina achava melhor isolar essas pessoas para evitar o contágio do restante da população. Tornando então uma das épocas mais tristes da história do nosso país. Os primeiros casos da doença foram registrados em 1600 na cidade do Rio de Janeiro. O tempo passou e a medicina evoluiu e os médicos da época começaram a diagnosticar que a ranceníase não era uma doença tão contagiosa assim. No período de 1924 até 1962, o Brasil utilizou a internação compulsória de pacientes com lepra. Por puro preconceito e medo construindo diversos bairros e colônias para isolar essas pessoas do convívio social. Fiquem agora com o vídeo completo na íntegra. Se inscreva em nosso canal para ficar por dentro das próximas explorações. Muito obrigado. Salve, salve pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Mais um vídeo para o canal. Hoje eu estou aqui na região de Jundiapeba. Vim conhecer aqui um cemitério abandonado. Cemitério conhecido aí como Cemitério dos Leprosos. Estou com o meu amigo aqui, o canal dos Martiolas. Estamos aí, canal dos Martiolas. Mais uma aventura, mais uma exploração. Olha essa estrada. Deixa eu dar um 360 aqui. Um lugar bem ermo aqui. Esse cemitério é bem escondido. Você não consegue achar nem no Google direito. É um cemitério abandonado. Bom pessoal, acabamos de chegar aqui no cemitério. Você vê o muro aqui já está tudo arrebentado. Deixa eu ir mais para cá. Aqui já começa. Que lugar sinistro. Não 360 aqui. Cemitério aí. Nossa Senhora do Carmo. Cemitério aí de 1928. Conhecido como Cemitério dos Leprosos. E aqui é a entrada dele. Um local bem ermo. Aqui tem bastante vestígios de trabalho. Bastante vestígios. Então o último sepultamento aqui, galera. Foi em 1978. Aqui tem bastante trabalho também que a galera faz. Trabalhos e tal. Velas. Aqui a portaria. Portal, né? E quero pedir licença. Quero pedir licença para entrar com todo respeito aí. Pedir licença para o guardião aqui do local. A gente veio aqui com todo respeito. Apenas para conhecer a história de vocês e tal. A gente não veio aqui para afrontar ninguém. Então estamos aqui apenas para filmar. E conhecer um pouco aqui do cemitério. E tentar contar aí a história de vocês, tá? Licença. Aqui já começam os túmulos, pessoal. Ó. Bastante túmulo. Tem bastante trabalho, ó. O pessoal faz muito trabalho e tal. Aí foi para onde eu entrei. É isso aí. Vamos começar a exploração aí, pessoal. Aqui um túmulo bem antigo, ó. Muito antigo aqui, galera. E lembrando, o último sepultamento aqui foi em 1978. Bora. Aqui um túmulo praticamente aberto, pessoal. Olha só. Dá licença. Aqui está aberto, ó. Está aberto aqui, ó. Gente do céu. Não gosto de estar violado. Outro túmulo aqui. Olha só. Esse aqui é todo daqueles azulejos e tal, de vermelho, né? O gásinho doido, hein, galera? O gásinho histórico aí. Aqui, ó. Dá para ver o nome da pessoa. Vamos ver se dá para ver a data, né? Francisco Rubio. Ó. 17 de 11 de 1945. O rapaz faleceu em 1945, aí, ó. Gente, o que é isso aqui? Aqui é um trabalho, ó. Um chifre. Chifre de... Chifre de bode, né? Ali, pessoal, tem um túmulo ali. Bem interessante também. Estou mostrando ali para vocês. Um túmulo aí que... A árvore... Nasceu uma árvore em cima do túmulo, né? Ou saiu de dentro do túmulo. Alguma coisa assim, né? Olha isso. Pode ver que está tudo rachado, ó. Rachado e tal. Cresceu uma árvore, ó. E é uma árvore bem grande, hein? É bem grandona a árvore e tal. Vestidos aí de vela. Mais um trabalho aqui. Uma vela preta. Bastante peça de roupa, ó. Caramba. Aqui caiu uma árvore, ó. Essa árvore aqui já caiu. Descensa aqui. Olha essa cruz, ó. Está só no ferrinho, tá? Descensa. Olha só esse túmulo. Ali uma cruz que já está caída. Aqui um trabalho, ó. Um pedaço de ossos, ó. Um pedaço de ossos aí. Ali está até aberto, galera. Está aberto ali, ó. Vamos ver para onde a gente vai. Aqui, olha o estado do muro, galera. Muro totalmente em ruínas. E o cemitério aqui, ele tem um clima um pouco pesado, sim. O cemitério tem um clima um pouco pesado, sim, galera. Porque a galera, o pessoal entra aqui à noite. Entra aqui à noite para fazer trabalhos, entendeu? Como esses muros são todos arrebentados. Não tem uma segurança, não tem um portão, não tem nada. O pessoal entra aqui de madrugada aqui para fazer rituais, né? Trabalhos e tal, magia negra, umbanda, candomblé, vários tipos de religiões, né? Mas, enfim, não estamos aqui para julgar religiões, né? Não é o intuito desse vídeo. Estamos aqui para contar um pouco da história do local. E está filmando aí esse cemitério aqui, que é bem diferenciado, né? Olha só esse túmulo. Aqui mais um túmulo de azulejo, ó. Azulezinho azul, ó. Sinistro, hein, galera? Nossa, o que é isso? Olha que parada sinistra, cara. Você viu? Pessoal, trabalho sinistro aqui, ó. Licença. Um monte de capetinho, ó. Caramba. Caramba. Todo. Um touro. Umas imagens em forma de capeta e tal. Tem um ali até de pingola dura, ó. É, olha. Isso é louco. Dois aqui de pingola dura. Três. Todos eles são de pingola dura. De pingola dura. Muro bem, bem, ó. Todo arrebentado o muro. Aqui você entra, ó. Nem tem portaria direito, ó. Os muros tudo arrebentado, galera. Olha o que sobrou. Olha o que sobrou da cruz. Só... Os pedacinhos dela. Olha essa daqui. Você é louco, hein? Mais um túmulo aberto, ó. Mais um túmulo aberto. Tem um trabalho aqui. Tá. Você é louco, hein, cachoeira. Você já viu o vídeo lá no meu canal, lá do... Da Igreja Preta de Jundiaí? Já. Capela Preta, né? Capela Preta. Lá eu quero ir também, Capela Preta, lá em Jundiaí. Lá, hein? Todas as pessoas que estão enterradas aqui foram vítimas da rancenise, né? Uma doença conhecida como a lepra. Infelizmente, essas pessoas, elas eram isoladas, né? Em colônias. Em hospitais colônias. Tem bastante aqui na região, né? Então, elas ficavam ali fazendo tratamento. E acabavam falecendo, né? Então, essas pessoas não podiam sair dessas colônias. Elas ficavam praticamente presas, né? E só saía quando falecia mesmo, né? Aí criaram esse cemitério. Justamente para as pessoas que morriam da doença rancenise, né? Então, uma história bem triste aí do país, né? Uma epidemia. Uma epidemia aí que teve no comecinho dos anos... 1920, né? Que começou essa pandemia e tal. Nossa, galera. Tem um caixão aqui, ó. Eu vou pegar a lanterna aqui, peraí, pessoal. Pessoal, olha isso. Olha isso aí. Um caixão aqui, ó. Tem uma luva ali. Lá no fundo, acho que crânio, não sei. Luva. Estilingue. Estilingue? Pagulho doido. É um caixão que... De trabalho, né? É, não é um caixão original. Não é um caixão original, não. E o caixão original dele já deve ter... Sinistro. O túmulo aqui está até... A placa está quebrada, ó. Não dá nem para ver a data, nem nada. E aí, tem um neco de voodoo ali, né, Matinho? Sim. E olha só o que... Acabei de ver isso aqui. Tem bola de futebol. Ficou de criança. É, trabalho. Trabalho para criança. E aqui, ó. Tem que tomar cuidado onde pisa. Eu já caí ali. Aqui tem um... Galera, aqui tem... Olha só isso. Aqui, aquelas paradas de voodoo, ó. Um bonequinho aí de voodoo. Todo espetado, ó. E não é só um, não. Ó, um... Dois, três, quatro. Os caixãozinhos aí, ó. Estão fizeram um trabalho bravo aqui, hein? Aqui, uma imagem de um santo, ó. Uma imagem aqui, ó. Tudo aberto, ó. Mais um bonequinho de voodoo. Mais um boneco de voodoo, ó. É louco, ó. É louco, Caixvera. Lugar sinistro. ali tem a capela tem uma lenda aqui não vou nem olhar tem uma lenda aqui tem uma lenda aqui se você encarar de frente essas duas cruz você acaba tendo um sonho de como vai ser a sua morte diz a lenda aqui do local aqui é o cruzeiro galera cruzeiro a cabeça de cera a cabeça de cera vela fizeram um ritual aqui ontem porque as velas estão novinhas fizeram isso aqui ontem ontem à noite boneco não sei não aqui é bastante bastante lixo bastante entulho o pessoal que vem fazer os trabalhos bastante garrafa prato bastante mosca pena de galinha vela olha o cuidado isso aqui olha o piguio olha o piguio verdade hein tem um casquinho escuta aí não tem problema alguém pode pisar aí é pior todo o respeito colocou de lado você entrou aqui aqui na capela na capela licença aqui é na capela eu tenho um quartinho tá tá fechado com corrente com cadeado pro lado de tempo e ele tá tudo vedado assim com roupa velha fica de olho aqui olha o pessoal olha a vista que tem daqui vou entrar aqui agora aqui é uma capela vou pedir licença com todo o respeito tá para entrar aqui atenção aqui não afrontar ninguém apenas conhecer o local aqui também é um local que é realizado vários trabalhos né vários trabalhos é realizado aqui tem essa mesa aqui tem essa mesa aqui pessoal algumas bebidas deixa eu dar uma volta aqui parada sinistra olha a vista daqui algumas velas e tal vela preta vela branca vela colorida preta e vermelha garrafinha de pitú e é isso aí sinistro hein galera um tapete de palha aqui supostamente para algum ritual aí né algum trabalho usado em rituais e tal tapete de palha uma taça aqui deve ser alguma oferenda para a pombagira né isso com certeza para a pombagira olha várias várias fitas amarradas eu entendo pouco eu entendo pouco também tem alguma base assim de um bando de cadomblé vamos para onde agora vou dar até uma pausa aqui para te mostrar cheiro de gente aqui cheiro de gente que não toma dó olha que sinistro pessoal com certeza tem alguém morando aqui vou parar aqui vou mais para lá parou um carro ali pessoal a gente não sabe como é que é entendeu essas gravações é complicado tem um carro que parou ali na pista que está olhando para cá não sei se quebrou o carro do carro ou não mas o carro está olhando para a gente foi embora né não é está lá ainda aquele túmulo preto ali você viu e olha como eram as construções aqui galera bem antigo aqui esse muro você vê que é um muro bem típico da época acho que era um tanque uma garrafa aí aquele carro não é nada não acho que não acho que era um banheiro galera era um banheiro aqui você foi ali onde tem os ossos não depois você me mostra esse túmulo aqui me chama a atenção porque para mim é o maior túmulo que tem esse aqui é esse grande mesmo olha aqui os piratas olha esse túmulo pessoal olha esse túmulo é o túmulo mais conservado aqui na minha opinião é o que mais está não está tão castigado assim ele é de azulejo só que é azulejo preto sinistro esse túmulo pelo tamanho dele a cor bastante farofa prato é pessoal um cemitério diferenciado aqui mesmo nunca vi nunca vi nada igual não e aqui pessoal aqui tem um túmulo ele está aberto olha isso está aberto aqui o túmulo infelizmente o cemitério está em péssimas condições fica de olho nele aberto aberto apareceu um cara ali e agora não aparece segurança não 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 é segurança é o cara que estava morando lá atrás acho que a gente apontou ele só se ele vier falar alguma coisa não gostou de aparecer um cara aí pessoal não sabe qual é que é não sabemos qual é dele mas parece que ele veio da casinha lá olá tudo bom tem hospital lá né a gente não sabia a gente não sabe é parece um cara ali galera parece que o cara não vai deixar vai atrapalhar nossa atrapalhar nossa atrapalhar nossa gravação aí o senhor tudo bom a gente está filmando aí a gente queria conhecer o local até baixei aqui é a gente que ele estava querendo conhecer filmar aí e tal a gente fez o lugar e a gente fez o lugar aí ele vai falar com o diretor mas o diretor mas ele não está aí hoje trabalhando é que o povo está na rua por isso que eu saí porque tem câmera dá para pegar uns 100 mil anos ah é tem câmera caramba aí aí é o seguinte aí ele vai aí a diretora vai encher o faco dele foi lá e pediu pediu autorização para ele e ele vinha para o senhor sabe mais o que é? é a primeira portaria essa que a gente passou ali primeira portaria lá obrigado a gente vai sair já não mas será que a gente pode ficar uns 10 minutinhos só? é o negócio é a filmagem é? é porque daqui 10 minutos é que está indo embora já está entendendo? a gente pode que a diretora vai... entendeu? ela vai ver entendeu? ela vai ver entendeu? ela vai ver pessoal é pessoal a gente vai ter que ir embora aí o rapaz falou que a gente não pode estar filmando aqui tá? que não tem atualização que não sei o que mas é um cemitério abandonado né aí falou para nós ir embora que pode vir um segurança aí e tal que tem câmera isso e aquilo mas deu para pegar imagens legais aí do cemitério e é isso aí disse que tem uma câmera aí bom pessoal essa aqui é a história aí do cemitério dos leprosos né? cemitério de 1928 e na edição do vídeo eu explico melhor aí para vocês é... licença fiquem todos com Deus já gravamos mas também já deu maior de meia hora de gravação né? ah esse negócio de pedir autorização é zoado velho na hora o cara nem vai deixar é não pode ou então ele quer caixinha cemitério todo arreganhado os muros tudo quebrados por que que os cara não cuidam então? é colocam uma porteira decente faz um muro decente põe uma grade em volta então o negócio está todo todo derrubado no chão aí chegou um cara aí um rapaz ali falou que a gente não pode estar gravando aqui não porque... acabamos de filmar aqui estamos indo embora mais um vídeo aí da série Lugares Abandonados né? um local aqui bem ermo bem... um local bem escondido aqui fica entre Judiapéba e Mogi das Cruzes né? bem difícil achar o local aqui mas a gente conseguiu achar conseguiu filmar aí algumas coisas né? e... até a próxima aí pessoal fui! é o que é vimos? que é o憂ido de ter ae né? Legenda Adriana Zanotto